O ex-diretor do Museu da Presidência, Diogo Gaspar, é acusado de 42 crimes pelo Ministério Público e um deles é o aluguer da coleção de presépios de Maria Cavaco Silva por 30 mil euros pagos a uma empresa em seu nome. A ex-primeira-dama já reagiu. Agora é que eu percebi, porque é que num dos meus presépios o menino Jesus foi substituído por um pelibom e no outro, no lugar do São José, apareceu um estrufo. Perderam os originais e arranjaram uma coisa qualquer para disfarçar, mas o pior para mim foi esse senhor ter andado a alugar os meus presépios. O pior foi ter perdido os taparouetes que levava da minha casa com restos, sempre que ia lá a jantar. Ficou-me com os quatro, pelo menos, e dois deles eram daqueles mais jeitosos. Que vão ao congelador. Quer dizer, ele diz que os perdeu, mas há tantas alugus também. Oh, bruxo. E depois do vestido, que para alguns era azul e preto e para outros branco e dourado, há um novo enigma a circular na internet. Desta vez é áudio e consiste num nome que alguns ouvem Yanni e outros ouvem Laurel. E é este o tema do nosso fórum de hoje. Vamos pôr o áudio no ar e depois ficamos à espera de saber o que ouviram os nossos estimados ouvintes. A vossa atenção, por favor. E então, Yanni ou Laurel? É uma espécie de ser ou não ser da atualidade. A partir deste momento, pode começar a ligar. E o primeiro ouvinte a ligar é Bruno de Carvalho. Muito bom dia. Yanni ou Laurel? Nem um, nem o outro. Eu ouço claramente várias vozes a dizerem Fica, Bruno. Parece-me que é óbvio e que é preciso ser muito ingrato para não ouvir isto. Uh, muito bem. É mais uma perspectiva. Liga-nos agora a ouvinte Alexandra Solnado, que nos fala do consultório onde faz limpezas espirituais. Bom dia, Alexandra. Ouve Yanni ou Laurel? Sabe o que é que eu ouço? Eu ouço Jesus Cristo a perguntar-me se sobrou o empadão do jantar de ontem, porque diz que está cheio de fome e não tem nada no frigorífico. Ouço claramente. Ora, ponham lá outra vez, se faz favor. Yanni. 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 Lá está. Sobrou-se, Senhor Jesus. Podes servir-te à vontade. Eu vou só acabar de limpar o espírito a uma senhora que está cheia de cotão nos cantos da alma e vou já conversar contigo, ok? Certo. Muito obrigado pela sua participação. Temos agora em linha o ouvinte Carlos Santos Silva, amigo de José Sócrates. Muito bom dia. O que houve na gravação? Ora, portanto, digamos que eu ouço o José Sócrates a pedir-me 50 mil fotocópias. Ouço claramente. E, portanto, digamos que vou já correr lavar-lhas. Muito bem. Obrigado pela sua participação, com a qual encerramos o fórum de hoje. Ficamos agora com a ficha técnica, que hoje volta a ser lida por aquele senhor que está sempre cheio de pressa. Portugal é que sou António Machado e Manoel Marques. Esteja-se a Patrícia Castanheira com o Fábio Benítez. Só na plastica de Walter Santos. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte-se ou mede de conformação. Tchau, tchau, tchau.